Música O Vassinacão vai inaugurar o projeto que chama Manejo Humanitário de Animais Domésticos em Rio Paranaíba e esse projeto pretende atuar com uma série de ações na causa animal, desde conscientização, castrações, feira de adoção, palestras, a busca por um abrigo municipal e muitas outras ações. O nosso evento tem a proposta de conscientizar a população da importância da imunização adequada dos animais e também os cuidados veterinários. É vital que todos os cães recebam a vacina V10 ou a V8, que é a que previne contra sinomose, parvovirose, leptospirose e a tosse canina. Então, o primeiro Vassinacão vem oferecer a primeira dose da V10 para poder combater essas doenças que são terríveis. E além disso, nós temos palestras sobre castração, plantão de dúvida, feira de adoção, temos mais de 50 brindes dos nossos parceiros e patrocinadores para sorteio, tem show de adestramento e temos aqui a presença das veterinárias, doutora Simone, Aline, Isabela, que não pôde comparecer, mas nos apoiou também, a Aspa de São Gotardo, de proteção animal, que está aqui nos apoiando, as meninas vieram em parceria com o nosso evento, também com a proposta de levarmos para São Gotardo essa ação. Então, está aí o nosso Vassinacão, um evento de sucesso, nossos protetores estamos extremamente felizes e agradecidos a todos que de alguma forma colaboraram para esse início de um projeto que com certeza será promissor. Legenda Adriana Zanotto